Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, logo no começo do vídeo eu já peço para vocês que deem like Então bora explicar essa armadilha aqui Ela é uma variação de uma armadilha que eu já postei no canal, ela é um pouco diferente E ela consiste no que? Ela, tanto como ela pode ser de tropeço, como pode ser de laçada De laçada normal Por que? Tem como você colocar a isca aqui e o animal vir abocanhar e abaixar o sistema Ou então ele tropeçar na armadilha e também abaixar o sistema Lembrando que essa armadilha aqui é um demonstrativo só para você ter no seu arsenal de conhecimento Mais uma armadilha, mais um tipo de armadilha Pode ver que está bem tensionado, certinho No caso, você vai colocar a isca aqui Claro que não vai ser um material sem a casca, sim, vai ser um material com a casca Para o animal não sentir o cheiro da madeira Porque se ele sente o cheiro da madeira, que a madeira está recém cortada, úmida Ele já fica ressabiado, não vem Uma corda verde ou marrom, bem certinho, certo? Sempre camuflando o máximo que você conseguir Se você conseguir também passar um pouco do alimento que você vai colocar de isca nas madeiras Para tirar o seu cheiro, o cheiro da sua mão Porque o animal sente o odor de qualquer tipo de toque humano Porque ele já sabe que o ser humano é um bicho que é predador demais Então ele tem medo, certo? É uma armadilha simples, só que tem que saber fazer bem feitinha Para engatilhar bem, para o laço pegar bem Eu vou ensinar depois esse tipo de laço aí Essa laçada aí é bem forte Eu vou agora armar para vocês aqui Para vocês terem uma base de como é que ela é armada, beleza? Eu vou desarmar aqui E vou armar novamente para vocês terem uma base de como é que é Você vai puxar o gatilho Você vai puxar o gatilho o máximo que você conseguir Vai pegar essa peça aqui Coloca ela aqui E você vai passar o gatilho por baixo O gatilho por baixo e segurar assim E no caso aqui Ou vai ter um entalhe nessa madeira aqui Nessa cruz Ou você pode colocar em fincada aqui na Na corda aqui mesmo Como eu vou fazer Certo? Ó, parou Você pega O laço Passa por dentro aqui Para ficar certinho Abre o laço O máximo que você conseguir Quanto maior a área do laço Melhor E pronto Está armada a armadilha, certo? Não tem erro É muito simples Só que é uma armadilha bem efetiva Porque ela tem duas Duas bases de captura Então é bem efetiva mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E falou Que é o próximo? Vai ter o próximo? Olha lá E vai ter o próximo? Vai ter o próximo? E vai ter o próximo?